O que é pitch? Levanta a mão, gente. Essa palavra aqui, ó, pitch. Só isso? E quem sabe o que é um milhão de dólares? Uou, me empresta um pouco aí. Uou, vamos gritar mais alto? Uou! Bom, bom demais. Galera, a gente vai aprender agora como a sua empresa, a sua startup, pode ser um pouco mais interessante que o smartphone de um investidor. E pra isso, eu vou chamar um cara que é manauense. Estudou economia comportamental em Stanford. Fascinado por teoria dos jogos, técnicas de negociação, mediação de conflitos. Membro da Companhia Teatral de Stanford. Lidera workshops para grupos de trabalho que visam melhorar a comunicação e estimular a criatividade dos seus membros. Gabriel finalizou o ensino médio em dois anos, sendo aceito em Medicina e Direito em 16 faculdades americanas. Ele organizou mais de 100 eventos no Vale do Silício. E junto com ele, né, como nenhuma empresa cresce sem uma equipe, seu sócio, cofundador e líder técnico na Ingressi. Desenvolvedor, entusiasta e praticante de Krav Maga. Eles vão lutar aqui no palco. Com uma salva de palmas para os fundadores da Ingressi. Obrigado, Gui. Pessoal, super legal estar aqui. Ano passado, eu estava falando com o Marcelo, a gente não conseguiu vir para a Campus Party. E uma das coisas, a gente estava bastante enrolado com a empresa e não tinha como a gente vir para o evento. E a gente conversou que esse ano a gente não ia, mas que no próximo ano a gente ia para o evento e ia estar no palco. Então, ano depois, é super, super legal estar aqui junto falando para vocês. O nosso objetivo aqui é explicar o que é um pitch e tentar passar o que a gente aprendeu com a nossa experiência na Ingressi sobre o que é um bom pitch e como capturar a atenção de investidores. O que eu tentei fazer para essa apresentação é dissecar todas as características comuns de bons pitches e passar para vocês um modelo que pode ser seguido como referência. Óbvio que nenhuma fórmula vai dar para todo mundo, mas com esse modelo você consegue começar a montar alguma coisa e ter um bom ponto de partida. O Marcelo, meu sócio, vai abrir e vai falar um pouco de investidor, de o que é pitch, vai definir algumas coisas introdutórias e eu vou falar mais dos detalhes, mostrar um evento concreto para vocês e apresentar o pitch da Ingressi que foi usado lá atrás para levantar a nossa primeira rodada. Marcelo. Olá, pessoal. Boa noite. Então, antes de a gente começar a ver realmente como se faz o pitch e quais são os elementos que são interessantes que estão dentro dele, timing, essas coisas, vamos tentar entender, olhar um pouco sobre os conceitos básicos que vêm um pouco antes, que a gente precisa internalizar na hora de preparar um pitch. Então, vamos olhar um pouco sobre o conceito. O que a gente vai ver aqui? Primeiro, o conceito mais importante é entender o que é um investimento. Investimento, em resumo, cru, é alguém comprando algo a um preço barato, por assim dizer, para vender por um preço maior e tirar o lucro daí. basicamente é isso. Alguém vai entrar, vai fazer investimento na sua startup agora e aí ela vai crescer e eu vou conseguir ganhar lucros em cima do que eu investi no começo. Simples e básico. E esse investimento, ele tem algumas características, né? O primeiro é que nem todo mundo precisa. Para você montar um negócio de sucesso, você não precisa ir atrás. E essa é uma coisa extremamente importante. Por mais importante que seja o seu pitch, por mais legal que ele seja, se você não precisa daquele recurso, seu investidor vai perceber. Então, essa é uma das análises que você tem que levar em consideração. A segunda é que mais importante do que você ter no investimento é você saber que essa divisão que você faz do pitch, essa divisão que você faz do investimento, desculpa, ela vai além da sua porcentagem, né? É o que a gente costuma dizer, é mais válido você ter um negócio que vale muito e uma pequena parcentagem desse muito do que muito de um negócio que não vale tanto. Se a ideia de um investimento é você conseguir acelerar o negócio para ele crescer e você veta o investimento porque você tem medo de compartilhar as suas partes, as suas opções e porcentagens, você vai deixar de fazer aquele seu bolo crescer e que a sua porcentagem também cresça junto. E mais uma coisa importante sobre a parte do conceito é que esse não é o foco do negócio. Quando você busca investimento, você o faz porque você quer trazer gasolina para o seu empreendimento. você quer conseguir rotacionar, você quer conseguir comprar recursos, você quer conseguir pagar pessoas. Esse é o foco do investimento. Ele não é através do investimento que a sua empresa vai valer mais, não é através do investimento que o seu negócio vai virar um negócio de sucesso, não é através do investimento que você vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida. O investimento é de gasolina. Você ainda precisa de um carro funcionando e com manutenção para fazer ele percorrer o caminho que é bastante pela frente. E aí vem a última parte dessa parte conceitual que é o que é importante acima de tudo nessa questão do pitch é que você tem que saber o que você está buscando. Então não adianta você iniciar o desenho dos slides, não adianta você começar a buscar investidores se você não determinou o que você está procurando como startup. Então mais do que tudo aprenda que o seu negócio é o seu negócio e o investimento é um recurso para fazer ele virar verdade. Então vamos começar a falar um pouco sobre as partes técnicas. O primeiro conceito é valuation. A partir do momento que eu vou abrir o meu negócio, a minha ideia é para receber investimento, a primeira parte principal que você vai parar para discutir é sobre o quanto que eu preciso para começar e o quanto que essa pessoa vai investir e vai valer em porcentagens da minha empresa. Isso é um conceito super simples e básico. E isso é uma coisa difícil de medir porque embora ela não seja uma coisa aleatória, ela também não é uma fórmula, ela não é o resultado de uma fórmula. Ela é o resultado de um conjunto de indícios que apontam que a sua empresa vai crescer tanto. Então no final das contas ela vira uma regra de três simples. Se você tem um investimento de 2 milhões e esses 2 milhões compraram 20% da sua empresa, no final das contas você está afirmando que o valuation da sua empresa é 10 milhões. E aí o que a gente pode usar como fatores no pitch para influenciar o resultado final do valuation? A primeira coisa é que a ideia por si só ela não tem valor. A ideia é uma coisa que você conseguiu construir na sua mente que você quer trazer para o mundo real. Mas para que isso aconteça tem alguns fatores externos. a primeira parte lá o estágio da empresa implica enquanto você já construiu do seu sonho. E isso é uma das coisas que tem que estar claro no pitch. Se você já começou a rodar e se o que você já rodou já trouxe resultado e se o resultado que você obteve validou que a sua ideia é lucrativa e que vai crescer. O estágio da sua empresa inclusive indica a você para que tipo de investimento você vai atrás. então sendo um momento de growth que é de crescimento se é early stage então essa primeira parte é importante que é começar a rodar mesmo o seu investimento. Quanto mais você avançou melhor fica para o seu discurso de pitch apresentar os seus resultados. A segunda parte são ofertas concorrentes. Se o seu negócio é interessante você conseguiu trazer para um conjunto de investidores e eles começam a disputar entre si para comprar a possibilidade da sua empresa ela aumenta o valuation da sua empresa também. Então aqui a parte mais importante o Gabriel vai falar um pouco sobre isso depois mas é você conseguir levar a sua proposta ao maior número de pessoas possível e vender bem para elas. A disputa aqui é essencial porque significa que o seu negócio tem valor e as pessoas estão observando isso. Terceiro item é a experiência do empreendedor. Como o Gabriel falou no começo e como ele foi apresentado ele sozinho tem bastante experiência já em criação de eventos lá na época de escola ainda. Eu na minha área tenho bastante experiência na área de arquitetura de software de desenvolvimento de projetos e as pessoas que a gente contrata que algumas estão aqui têm experiências também consecutivas na área de eventos na área de operações para controle de entrada então tudo isso agrega valor. Se você tem no seu time pessoas que são capazes de executar aquele projeto a probabilidade dele dar certo é muito alta e projeto é totalmente dependente de equipe né você não consegue tocar um negócio como esse e convencer que você vai fazer o negócio dar certo sem estar acompanhado de pessoas boas naquilo que elas fazem e aí vem performance a performance mas é do que dois elementos um histórico que é o que você começou a rodar e o que você começou a perceber no caso da ingressa a gente tem um case interessante que logo no começo da ingressa a gente conseguiu vender ingressos para o Pitbull que aconteceu em Manaus e aí foram sei lá 12 mil ingressos vendidos na primeira semana do negócio foi uma loucura mas serviu como um case bom para estar no Pit e chamou muita atenção dos investidores e depois a segunda parte é o futuro é o quanto você acha que esse negócio vai crescer o quanto de mercado ele tem para crescer e isso são elementos que tem que estar presentes no Pit também porque o investidor ele quer saber que o que ele vai investir agora vai crescer em X vezes para lá no futuro ele conseguir pegar esse retorno de volta e por último a economia todo mundo sabe que as coisas por mais que sigam segmentos diferentes elas estão interconectadas através da economia do país do continente ou só do mercado que você está envolvido se a economia do seu negócio não é propícia para aquele momento você vai ter que encontrar uma forma de contornar isso então você tem que estudar a economia no momento que você está procurando investimento quais são os fatores que estão alavancando o investimento quais os que estão atrapalhando e trabalhar o seu Pit em cima desse discurso porque se você não colocar esses elementos na sua apresentação elas muito provavelmente vão aparecer na hora das perguntas e elas são muitas muito estimidadoras às vezes bom na última parte é depois que você envia aquele monte de e-mails com todos os elementos de Pit como é que você escolhe como é que você classifica o investidor a primeira parte que é importante que o investidor que você vai escolher para si ele não seja só a pessoa do dinheiro ele seja a pessoa que vai se comportar como um mentor essa pessoa ela vai te guiar ela vai te abrir portas ela vai se transformar ela vai se transformar em alguém que é mais velho experiente e que conhece pessoas e vai trazer todo esse benefício para você que é muito além do dinheiro então a gente olha para esse investidor como um cara que é um mentor da empresa e essas pessoas contribuem muito com a história e eles funcionam como enzimas para o crescimento do negócio dentro dessa categoria a gente tem alguns tipos a gente tem o primeiro que são os Fools, Friends and Family basicamente são os primeiros investidores e aqueles que estão mais acessíveis são os pais amigos tios pessoas que acreditam no seu potencial e vão colocar ali alguma quantia para você começar a rodar segundo lugar a gente tem os Angel Investors que são aqueles que já investem uma quantia mais elevada do que a família que os amigos mas ainda continuam em uma categoria pessoa física muitas vezes e aí vem os Super Angels que eles investem uma quantia indiferente aos Angel Investors investem uma quantia um pouco maior e aí entram as partes que chegam a ser mais cooperativas são as aceleradoras que já funcionam como ambientes que criam um cenário propício para você alavancar não só dinheiro como alavancar clientes alavancar suporte ter uma estrutura para você tocar o negócio depois vem os VCs são os Venture Capitals esses caras geralmente começam a ter montantes relevantes para você tocar o negócio e aqui os processos que rolam são bem mais longos chatos envolvem editoria envolvem ter advogados olhando o processo inteiro e aí vem o governo que também pode fazer esse investimento e por último é um IPO que é quando você abre o negócio todo para a Bolsa de Valores e aí vai para todo mundo acho que eu consegui passar um overview geral dos conceitos básicos que vão envolver a conversa que o Gabriel vai trazer agora que são os elementos que você vai colocar e como você vai colocar o conceito dessa primeira parte é trazer a relevância de cada ponto Gabriel agora vocês vão ver como juntar isso na apresentação valeu Marcelo vocês estão conseguindo me ouvir dá para ouvir lá atrás também se não der faz assim que eu falo um pouquinho mais rápido porque eu não estou me ouvindo bom continuando o que o Marcelo falou é legal lembrar do Pitbull porque isso mostra o quão importante é ir para a rua e botar um produto para rodar eu estou vendo que tem a caravana aqui de Manaus alguns de vocês foi para o Pitbull não? não estou surpreso mas quem fez o Pitbull sabe o Maués que está ouvindo a gente agora pelo streaming lembra de como foi construir um produto que estava em inicial e te vender o negócio fazer o negócio rodar ir para a rua é um processo extremamente emocionante e é o que um investidor gosta de ver em uma startup que você está na rua que você não está só na teoria você só não está no slide não existe fórmula uma parte importante do recado é que não tem formulazinha mágica para conseguir investimento para conseguir passar sua mensagem cada empresa é uma empresa cada ideia é uma ideia cada projeto é um projeto isso é muito importante a ideia da apresentação aqui não é passar uma fórmula mágica mas mostrar que existem elementos que são muito importantes e que são comuns de apresentação para apresentação e que geralmente você reconhecer de maneira positiva pelos investidores conceito básico é muito importante sempre ativo breve e claro é o ABC ativo breve e claro você começa a entender um investidor se você começar a olhar para ele como alguém que tem pouquíssimo tempo disponível ele tem muitos projetos tem muita oportunidade se ele for um bom investidor ele recebe centenas e centenas de IBP de pitches por semana então tem pouquíssimo tempo eu preciso que você diga logo qual que é a pegada qual que é o pulo do gato o que você está tentando passar para ele qual que é o plano de negócios sem enrolação sem clímax às vezes tem uma tendência de querer fazer algum mistério isso não vai rolar não é bom ou seja ser ativo ser direto ser breve ser conciso e ser claro é muito comum a gente ver pessoas que tem uma ideia legal tem um conceito legal mas que na hora de explicar o conceito não conseguem fazer o ABC isso é equivalente a perder uma oportunidade de investimento tem tipos de pitch o elevator pitch que é o famoso é aquele pitch rápido de algumas frases e o conceito aqui é que você está num prédio está numa corporação que tem vários andares que você entra no levador junto com um dos executivos mais importantes da empresa então o cara está no levador com você você entra com o cara ele vai no último andar é claro porque o escritório dele é no último andar e você tem o tempo de subir do elevador do térreo para o andar dele para explicar porque o que você está fazendo é interessante e porque ele devia te ajudar porque ele devia investir na sua ideia então esse é o elevator pitch aquela coisa tem que estar sempre pronta duas frases três segundos cinco segundos para você explicar o que você está fazendo tem os e-mails acho importante mencionar e-mails são uma ferramenta importantíssima e pouquíssimas pessoas usam e-mail direito geralmente os e-mails que você recebe você parece que a pessoa está escrevendo o que ela está pensando você está lendo a mente da pessoa isso é uma experiência muito ruim com e-mail todo mundo já recebeu aquele e-mail de alguém escrevendo ah eu acho que deveria fazer isso não peraí mudei de ideia esquece o que eu falei anteriormente acho que deveria fazer um novo plano mas agora que eu estou falando com o fulano corta tudo isso e-mail também é uma ferramenta de comunicação extremamente importante extremamente poderosa se usar da maneira correta então tem que ter atenção na hora de usar e-mail eu consegui boa parte do nosso investimento por e-mail e lembrando a ingressa na primeira rodada levantou 2 milhões e-mails de reais tivemos ofertados 3 milhões a gente já decidiu pegar 2 e-mails dessa quantidade total tem o pitch que é o stand alone que é aquele pitch que você manda para ser lido sozinho ou seja você não precisa apresentá-lo esse é um dos erros mais comuns que a gente vê com o pitch é um pitch que tem tanta informação tanta coisa escrita que ele dispensa o apresentador ou seja o que diabos você está fazendo ali se todas as informações estão escritas na apresentação você não precisa estar ali o pitch não precisa estar ali se você vai dizer tudo que está escrito então não leia os slides eles são um suporte eles deveriam ser um gatilho de memória um suporte visual um apoio para você mas atenção que está no apresentador essa é a ideia do pitch o stand alone é o que você manda por e-mail ele sozinho se apresenta ele é muito útil também mas não é do que eu vou falar aqui eu vou falar aqui daquele pitch que é apresentado junto com você que são geralmente aqueles 10 slides que você tenta apresentar no evento na Microsoft no BR New Tech no Demo Day etc esse é o pitch tradicionalmente 10 a 15 slides ele tem uma estrutura canônica que eu vou passar é muito baseado na nossa experiência com a 500 Startups a 500 Startups quem não conhece a 500 é uma aceleradora que tem na Califórnia que investe em centenas de empresas é um dos 22 mais ativos no mundo e na minha experiência na aceleradora eu consegui ver muitos pitches diferentes e consegui identificar quais são os elementos em comum então agora eu vou passar o esqueleto do pitch ideal digamos assim e depois eu vou voltar nele e vou mostrar um exemplo concreto que eu acho que é sempre bom a gente ter um exemplo concreto de como se aplica a cada conceito então ele começa assim um slogan o que você faz e quem é você ou seja eu sou Gabriel fundei a ingressa a ingressa é uma ferramenta para encontrar eventos e comprar ingressos e agora eu vou apresentar para vocês o nosso produto direto ao ponto resume o que você faz assim você tem logo a atenção das pessoas relevantes se tiver alguém que é do meio artístico que é do meio de produção de eventos e você fala opa ingresso isso me interessa não começa o pitch com oi meu nome é Gabriel deixa eu contar uma história para vocês não não deixa não fala o que você vai falar fala o que é o produto aí começa a contar a história arma o palco para você avisa o que está vindo ABC ativa o breve claro o investidor quer saber o que vai vir ele não quer surpresa antes de começar eu notei que ajuda muito ter uma frase de efeito tá uma frase de efeito é uma coisa que capta a empatia da audiência tem um produto chamado 1Password é um produto similar ao LastPassword quem já usou o 1Password? pouca gente o 1Password é um agregador de senhas né ele basicamente junta todas as suas senhas os diferentes sites os logins os milhares de sites que você acessa e agrega tudo num lugar só você usa uma senha e recupera todas as outras e a frase de introdução deles é muito bacana porque todo mundo simpatiza ele fala assim 1Password quem é que nunca esqueceu uma senha? e quando ele fala isso a audiência começa a lembrar começa a pensar nas vezes que você esqueceu a senha então isso é um captador muito interessante aqui também funciona se você tiver alguma estatística relevante ah sei lá digamos que você digamos que você quer vender sapato você pode falar o sapato é um artigo que 100% dos brasileiros vai comprar você está dando uma frase uma estatística uma informação relevante para captar sobre o produto não é um monte de gráficos slide projeção não é uma frase uma estatística dois pontos são suficientes para captar o interesse da audiência depois geralmente vem o problema ou seja qual que é o problema o que você está tentando resolver e aqui o erro mais comum que eu observo é que as pessoas em vez de falar de problema elas começam a falar de prazer mas a dor geralmente é mais forte numa apresentação do que o prazer quando você ouve imagine um mundo onde ninguém esqueceu jamais a senha tá legal estou tentando imaginar um mundo onde ninguém esquece a senha isso não me diz muita coisa mas quando você fala assim lembra aquela vez que você distou a senha três vezes errado na máquina do Bradesco e não conseguiu sacar mais dinheiro seu cartão foi bloqueado você tem que ficar com a mulher três horas no telefone para recuperar tua senha judite judite isso te lembra uma situação que aconteceu com você você lembra quão chato foi isso tem empatia imediata então dor é muito mais importante que prazer agora você tá mostrando um problema e geralmente é comum as coisas de negócios caracterizarem dois tipos de produto os produtos que eles chamam de aspirinas e os produtos que eles chamam de vitaminas a aspirina resolve uma dor um problema que te aflinge de verdade se você ficar sem cara vai doer a vitamina te gera uma coisa bacana é um prazer mas você não vai morrer se esse negócio desaparecer do dia pra noite por exemplo operadoras de celular são aspirinas hoje em dia você não consegue ficar sem o celular você esquece o pâncreas mas você não esquece o celular e sai de casa quem tá feliz com a operadora cara adora Tim uma pessoa quem tá infeliz com a operadora de telefonia mas ninguém troca ou você troca uma vez depois desiste geralmente as aspirinas são produtos que pegam muito em você geralmente elas tem atendimento ruim porque elas não precisam de atendimento bom judite judite não precisa você não vai trocar o custo de trocar é muito alto e você não vai ficar sem também a vitamina por outro lado é um produto do tipo instagram ah o instagram é legal adoro e sumir do dia pra noite tá vão ter uma centena de meninas ríptas chorando mas ninguém vai morrer é um produto legal mas que não vai fazer falta tanto quanto um telefone faria pra você geralmente a aspirina tem muito mais apelo pro investidor porque ele é mais monetizável o custo de sair é maior ele tem muito mais apelo pra alguém que tá comprando ou você tende a pagar mais por ele então começar com a dor geralmente funciona melhor do que começar com o prazer depois do problema você pode ter a solução ou seja tá aqui o meu problema todo mundo esquece a senha fica bloqueado teve que recuperar a senha do gmail 14 vezes eu não quero mais isso agora eu tenho um produto que vai me resolver a vida eu não vou mais esquecer a senha aí você mostra como você vai resolver o problema e geralmente como você vai resolver o problema tá muito relacionado a quem vai resolver o problema porque equipe tá muito relacionada a solução que você vai ter ou seja por que que são vocês que vão fazer esse negócio funcionar por que não vai ser outro cara que vai te imitar da semana que vem quem conhece a Rocket Internet algumas pessoas a Rocket é uma empresa que é extremamente competente em copiar produtos de sucesso e geralmente aplicar em outros países eles tem dinheiro tem gente tem dinheiro infinito tá tipo aquela bolsa da Hermione e é infinito a Rocket tem dinheiro infinito não acaba nunca então eles podem copiar e contratar quem eles quiserem pra imitar o seu produto e lançar ele em sei lá duas semanas três semanas então por que por que que a sua equipe é melhor do que eles podem comprar com dinheiro infinito por que que vocês são as pessoas certas que vão fazer esse produto rodar o que que vocês tem de especial e principalmente no produto em estágio inicial a equipe é fundamental a equipe é provavelmente mais importante do que o produto tração geralmente depois vem o que vocês já fizeram ou seja número Marcelo falou do pitbull tá aqui o que a gente já fez tá aqui o que a gente já vendeu vendemos dois mil ingressos na primeira semana de operação tá o nosso banco de dados era um TXT mas nós vendemos tem demanda pra isso tem tração tem número né ou seja geralmente aqui o cara quer ver um gráfico em formato de taco de hockey é o hockey stick graph né ele quer ver um gráfico com crescimento exponencial investidores procuram produtos que mostram crescimento exponencial e não linear ou seja o valor dele vai se multiplicar com o tempo e não apenas somar e depois disso também vale a pena colocar o que os usuários estão dizendo é muito bacana ouvir feedback de usuário feedback de cliente não vale se for a sua mãe não vale se for a sua tia tem que ser alguém de verdade usando o produto ou seja eu saí de casa e mostrei pra alguém que tá usando isso e um dos motivos bacanas de produtos monetizados que eu acho é que aí o feedback do usuário é muito importante eu acho muito importante monetizar o produto produtos de graça você tende a não reclamar tanto deles uma vez que você toca no bolso de pessoa a coisa muda dramaticamente ou seja eu dei meu dinheiro pra esse negócio se o google maps coloca um starbucks no meio do lago você fica chateado com ele mas pô é de graça o negócio agora se você pagou pra receber alguma coisa o negócio não chegou você vai falar de procon você vai falar de advogado você vai exigir seus direitos você vai dar feedback de verdade pro produto produtos pagos com feedback positivo tem impacto muito bacana no investidor e no final geralmente você coloca a mídia o que estão falando de você esse slide eu vou falar um pouquinho mais dele eu acho ele um pouquinho mais leve ele é um pouquinho menos impactante porque raramente o jornalista sabe 100% do que ele está falando e quem é jornalista aqui sabe o que eu vou dizer a maioria dos jornalistas não checa referência não pesquisa ele publica geralmente o que foi passado pra ele exatamente da forma que foi passado pra ele então aqui os veículos precisam ser veículos de porte precisam ser veículos de peso pra que isso tenha alguma credibilidade se for um veículo muito genérico geralmente mídia não tem tanta credibilidade pro investidor como eles se acham não esqueçam de colocar o contato no final eu já vi muitas vezes investidor não conseguir achar o empreendedor isso é o motivo mais idiota pra se perder uma quantidade de investimento é não ter contato agora eu vou voltar eu tenho 10 minutos eu vou correr um pouquinho eu vou voltar e vou passar todos esses slides com um exemplo concreto e eu escolhi nesse caso o exemplo da Tice Society que é uma empresa bem bacana fundada por alguns amigos de Washington a ideia deles é a seguinte eu vou alugar gravatas é um serviço de assinatura eu vou alugar gravatas ele abre os slides falando meu nome é Zach eu sou o CEO do Tice Society e nós somos Netflix para gravatas num país como os Estados Unidos onde Netflix é muito popular isso funciona aqui no Brasil eu não sei se eu usaria essa metáfora eu explicaria a gente faz aluguel de gravatas eu vou explicar o que eu faço frase de efeito ele faz 75% dos americanos que são bem vestidos tem mais sucesso no trabalho ou seja quem se veste bem tem mais sucesso pouca gente vai discordar disso pouca gente vai falar assim não quem se veste mal tem mais sucesso pouca gente vai discordar disso ou seja uma frase que gera empatia da audiência ele tem duas frases no caso ele fala que além de se vestir bem e gerar mais sucesso ele fala que a gravata é o artigo essencial do homem que distingue o homem bem vestido do homem muito bem vestido outra frase que gera muita empatia ele fala realmente a gravata é o que faz a diferença qual que é o problema que ele resolve ele fala cara hoje o seu armário é assim é um monte de gravata algumas caras outras vagabundas que você comprou você nunca usa 90% delas elas estão aí entoriadas e amassadas você compra uma gravata cara combina com duas camisas sua uma tá pequena você usa uma vez no aniversário de 15 anos você tá gastando dinheiro com isso suas gravatas estão pra quem tem background financeiro suas gravatas estão depreciando no seu armário qual que é a solução dele eu vou resolver isso eu deixo você alugar a gravata você paga uma assinatura de 9 dólares por mês escolhe a gravata que você quiser recebe em casa usa devolve ou seja você consegue receber gravata boa toda semana e tá bem vestido sem pagar caro as gravatas são de marcas boas ou seja você tá gastando menos e se vestindo melhor por que que a gente vai fazer isso funcionar? ah porque a gente tem muita experiência no mercado de retailing o meu sócio trabalhou muitos anos na Macy's eu tenho muita experiência com logística eu trabalhei no governo muito tempo e sei como é se vestir bem e tem que usar gravata todos os dias lembrem esse é um produto muito interessante pra quem tem que usar gravata todo santo dia tem profissões e você precisa estar sempre engravatado tração o gráfico do Thai Society ele começa a fazer o formato exponencial esse gráfico ele é pequeno mas se você desse um zoom out nisso e visse com mais distância você vai ver que esse gráfico começa a exponenciar ou seja no início de novembro eles tiveram quase nenhum pedido e já em junho estavam chegando perto de 1800 pedidos de gravatas ou seja tem tração o que os usuários estão falando desse produto o Brandon fala cara eu acho que esse serviço eu me vesti melhor me senti mais confiante e eu consegui um trabalho com a ajuda de vocês ou seja esse serviço teve um impacto na minha vida é uma coisa que você acha que a gravata vai ter impacto na vida das pessoas tá aí vai ter impacto na vida das pessoas quando você coloca o negócio na rua você descobre que o impacto do produto às vezes é muito maior do que você imagina o Dawson tá dizendo eu não sou um figurão não sou um cara super importante mas agora eu posso me vestir tão bem quanto meu chefe no trabalho ou seja ele tá se sentindo bem porque a gravata dele é bonita é cara ele tá se sentindo super bem tem mais um slide esse é o slide de finalização dele aqui ele agradece ele fala os remarques finais do produto e tem um slide de mídia e aqui percebam que ele tentou colocar o Fashion Forward que é uma revista que é relevante pro produto dele ou seja ele tá procurando mídia que é do nicho que é relevante pra ele e no final e no final ele termina de uma forma muito legal e tentem ter uma frase tentem ter uma frase memorável no último slide porque isso é importante é importante finalizar a apresentação com uma frase de efeito nunca esqueçam que pitch é uma performance ela é uma performance ela não é uma revisão de pauta de reunião ela não é você passando os pontos principais ela é uma apresentação ela é parecida com a apresentação de teatro é parecida com a performance então você precisa estar engajado precisa ter certeza que a audiência tá olhando pra você precisa fazer contato visual precisa ter atenção das pessoas senão os caras vão puxar o celular e vão começar a usar o celular e precisa pensar como você vai terminar essa apresentação o Zach do Tice Society termina com a seguinte frase nós somos Tice Society nós vendemos a moda do OMB vestido e eles estão todos vestidos na apresentação os dois estão de terno e gravata super alinhados então ele fala assim se vocês ficarem interessados no nosso produto procurem por favor as pessoas mais bem vestidas da sala ou seja uma frase que você lembra disso eu nunca esqueci ele falou isso o pessoal riu a reação foi boa a apresentação terminou bem e ele fez um ponto muito relevante no produto dele ele também botou nesse slide que 20% do investimento que ele está procurando já está comprometido ou seja ele está falando eu quero 500 mil dólares desses 500 mil dólares 20% já estão comprometidos o que ele está mostrando ele está mostrando ele tem credibilidade ou seja já tem gente querendo investir no nosso produto ou seja você não vai ser o único maluco que vai é o primeiro que vai ter o risco de investir no produto no final eu vou passar o pitch da ingresse e vou simplesmente fazer nosso pitch e tentem reconhecer os elementos e reconhecer como alguns elementos também não estão lá ou seja ele é diferente em alguns pontos mas respeita outros eu começo falando meu nome é Gabriel sou fundador da ingresse e nós somos a melhor forma de encontrar eventos e vender ingressos online o Brasil é o segundo maior país em número de eventos faz de efeito aí só perde nos Estados Unidos ou seja no Brasil falta luz falta água mas não falta festa a gente sabe disso mas no Brasil é difícil encontrar bons eventos e não só isso é difícil comprar ingressos porque a maioria dos ingressos estão sendo vendidos em shopping ou seja as pessoas estão dirigindo estão pagando estacionamento estão se deslocando para comprar um ingresso ou seja esse mercado é extremamente ineficiente se você é um comprador você tem que se deslocar gastar gasolina gastar seu tempo e se você é um organizador de eventos você precisa imprimir ingresso distribuir os ingressos recolher contar ou seja extremamente arcaico a ingressa é uma solução para tudo isso a gente consegue mostrar os eventos certos para as pessoas certas e ajudar o organizador a distribuir e alocar os ingressos deles de maneira eficiente a gente é de graça esse é um slide que não está no outro esse é novo eu quis colocar para dizer que a venda é fácil ou seja nós somos um produto gratuito as taxas as taxas atuais no mercado são 12 a 30% a gente cobra só 10% do comprador e é de graça para o organizador quem está fazendo isso essa é a nossa equipe essa é a nossa experiência está aqui as coisas que a gente já fez nós temos pessoas que tem experiência em eventos experiência em tecnologia experiência em negócios ou seja eu estou tentando suportar a minha tríade necessária para operacionalizar esse negócio e aqui alguns números nós já vendemos mais de 5 milhões de reais em ingressos desde que começamos a operar vendemos mais de 100 mil ingressos tivemos zero caro suporte não resolvido mais de 90% dos clientes acham o serviço excelente e tivemos mensalmente mais de 50% de crescimento ou seja número para mostrar que a gente está na rua no final eu falo obrigado pela atenção meu nome é Gabriel eu sou dos produtos da ingresse se você tiver interesse no produto esse é meu e-mail fique à vontade para me mandar um e-mail eu espero que isso tenha sido um mínimo esclarecedor e eu vou colocar os slides disponíveis para vocês no meu facebook e no site da campus também provavelmente vai ter também esses slides mas fique à vontade para usar esse modelo para montar alguma coisa o meu maior desejo é que isso sirva de base e sirva de auxílio para você começar um pitch como eu falei não é uma fórmula mas talvez seja um bom guia para vocês gente, obrigado pela atenção é um super privilégio estar aqui na campus é o maior evento de tecnologia da América Latina e o único lugar mais quente de Manaus que existe no Brasil e para a gente é uma super é uma grande honra estar aqui obrigado mesmo por terem parado e terem gastado um pouco o tempo de vocês para assistir a gente a gente tem tempo para perguntas tem não? bom tem tempo para perguntas então pode procurar a gente do lado de fora obrigado pessoal obrigado 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 obrigado